Galera, o empate de hoje do Flamengo com o Fortaleza e, consequentemente, a vitória do Botafogo em cima do Palmeiras coloca aí a última pá de cal, né, nesse sonho do torcedor, que nem eu aqui, a gente que é apaixonado por isso, que tava com a calculadora na mão ali, fazendo conta do Brasileirão pra ver se saiu uma esperança. É lógico que era muito difícil, mas a gente acompanha aquele dito até o final, não é mesmo? Porém, a gente não pode aqui, de forma alguma, colocar esse resultado do jogo de hoje como o causador, óbvio, ninguém vai fazer isso, tá? Mas, assim, colocar o causador da gente não ter conquistado esse campeonato brasileiro. Isso é um resultado de escolhas de gestão que foram feitas, de abrir mão desse campeonato. Já estava marcado um montão de coisa, fora as lesões, assim, em que o Flamengo ficaria desfalcado, como o da Tafif, etc. A gente sabia que isso ia acontecer. E é lógico que os resultados em campos, pontos bobos que o Flamengo acabou perdendo, também resultaram nisso. Felipe Luiz tá no início de um trabalho que ele herdou do Tite, e não só do Tite, das escolhas da diretoria do Flamengo, que por muito tempo aí, que foi muito vitoriosa, tá? Mas também fez muitas escolhas erradas. Então, a gente tá colhendo, né, com essa... Não diria nem mais frustração, porque o torcedor que tava esperando ali uma conquista de um brasileiro esse ano era um torcedor que nem um, muito esperançoso, muito maluco, né? Mas a gente acredita até o final. Mas a gente tá colhendo o que foi plantado dentro do Flamengo. E o resultado é esse, galera. Agora, os próximos jogos que virão na sequência, eu acho que é uma boa oportunidade, tá? É uma boa... Não existe férias. É uma boa oportunidade para testes e estudos que o Felipe Luiz, sua comissão técnica e os jogadores deverão fazer, pra próxima temporada, né? É uma oportunidade pra isso. E é uma oportunidade também pros nossos torcedores, hoje o Gabriel entrou em campo, se despedirem de um ídolo, né? Principalmente aí, torcedores off-rio. Então, assim, o saldo... Ah, boa, teve a expulsão, teve o lance do Bruno Henrique ali, que poderia ter sido o pênalti, mas tudo isso, eu acho que fica pequeno, né? Quando a gente olha, chegando o fim do ano, é momento da gente fazer essas reflexões, as escolhas que foram tomadas do Flamengo, que resultaram a não conquista desse título, que poderia ter sido conquistado, o elenco que a gente tem, se houvesse um planejamento ali correto. Dava pra ganhar a Copa do Brasil, ou vocês acreditam que não? Aí eu quero saber a sua opinião nos comentários, mas os próximos jogos deverão, devem ser utilizados como aprendizado pra gente chegar em 2005 agora, com as renovações que vão acontecer, com tudo mais. Chegar bem, pra ano que vem a gente ganhar tudo, né? Eu acredito que a chegada do Felipe Luiz fez muito bem pra esse elenco, pro torcedor, pra tudo. Tem eleição no Flamengo, isso é importante também. A gente acompanha a cobertura completa, você vai acompanhar aqui conosco, tá bom? Inclusive, novidades em breve aí, inclusive, na cobertura dessas eleições. Quero saber a sua opinião. É aquele empate, aquele negócio, aquele, pô, jogo que a gente fica... Dava pra ganhar e dava pra continuar sonhando mais, aquele negócio mais fazendo conta, mas é isso, isso é a culminância do que foi planejado no Flamengo pra esse ano. Nós escolhemos o que nós plantamos. Bom, é isso, galera. Mas longe de ser um ano perdido do Flamengo, né? Longe disso. Copa do Brasil, Carioca lá. Mas é isso, galera. Quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários. Eu sou o João Vinícius, seu apresentador. Um abraço e até o próximo vídeo. Vamos continuar acompanhando todos os jogos, joga, joga, notícia, notícia, até o final. Falou! Tchau. Tchau. Tchau.